É esse piseiro que tu quer beber? Então toma Então chama no piseiro É Maira Medeiros Já não sei o que eu faço com essa bebedeira Que não quer me deixar E o meu coração não aguenta tanto apanhar Ando por aí sozinho, passo a noite claro pensando em você Vem tirar da solidão esse coração que só quer te ver Então volta a beber Saio a te procurar, mas você não está donado o meu coração E eu volto aqui pro bar e fico a chorar Ouvindo aqueles motão Sem você é muita bebedeira Donado o meu coração Saio a te procurar, mas você não está donado o meu coração Eu volto aqui pro bar e fico a chorar Ouvindo aqueles motão Sem você é muita bebedeira Donado o meu coração Aqui tem sentimento, bebê Maira Medeiros Pra tocar no seu coração Vem! Já não sei o que eu faço com essa bebedeira Que não quer me deixar E o meu coração não aguenta tanto apanhar Ando por aí sozinho, passo a noite claro pensando em você Vem tirar da solidão esse coração que só quer te ver Então volta a beber Saio a te procurar, mas você não está donado o meu coração E eu volto aqui pro bar e fico a chorar Ouvindo aqueles motão Sem você é muita bebedeira Sem você é muita bebedeira Donado o meu coração Saio a te procurar, mas você não está donado o meu coração E eu volto aqui pro bar e fico a chorar Ouvindo aqueles motão Sem você é muita bebedeira Donado o meu coração Oh-oh-oh, oh-oh-oh